Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer batata rústica na e-fryer. Olha como fica douradinha, fica crocante por fora e marcia por dentro. Fica uma delícia, bem temperadinha e vamos lá pra receita bem prática. Já se inscreve aí no canal se você gostou da ideia e vamos lá! Então eu gosto de tirar, aqui tá bem lavado, você tem que lavar bem lavadinha a sua batata, tá? Aí eu gosto de tirar algumas partinhas assim que não tá muito legal, eu dou uma tiradinha, tá? Mas de resto, você faz com a casca mesmo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai cortar primeiro no meio. E aí vamos cortar ela, aqui vai dar mais ou menos uns 4, eu corto mais ou menos uns 4, tem que ser mais grossinha mesmo, tá? Se a batata for menor, melhor ainda porque fica mais bonita, menorzinha. Vou cortar elas tipo em palito, ó. Então, enquanto você coloca seu airfryer pra aquecer já 5 minutos a 200 graus, eu vou colocar aqui na minha batata, que esse é o tchan da batata, né? É você colocar o alho, é... Alho, desculpa. Coloca... Se quiser colocar alho amassadinho, também pode colocar. Coloca azeite. Coloca sal. Esse sal aqui é um sal de ervas que eu fiz, tem receita no canal, vou deixar aí na descrição, tá bom? E nos cards também, essa receita aqui de salzinho que eu faço. E aí você coloca um pouco. Coloca aí a gosto. E o tchan da receita é você colocar também alecrim. Tá vendo? Então nós vamos colocar um pouco de alecrim. Coloca aí a gosto, o que você quiser. Pode colocar orégano também, pimenta. Então os temperinhos aí da sua batata ficam aí a gosto. Só dar uma misturada, misturar bem, pro tempero pegar aí todas as batatas. E aí com a nossa airfryer já aquecida, nós vamos jogar toda essa batata aqui. Dá uma espalhadinha assim, deixar ela espalhada. E vamos colocar aqui... Vamos colocar 200 graus, eu vou colocar aqui 15 minutos. Eu gosto de colocar 15 minutos. Depois, na hora que ela apitar, eu venho, dou uma mexidinha nela. E coloco mais uns 15 ou 10 minutos. Vai depender aí do que eu achar que vai ficar bom, tá? Então vocês vão ter que dar uma olhadinha aí. Mas é mais ou menos de 20 a 30 minutos pra ficar pronto, dependendo da espessura da batata que você tiver cortada. Aqui 15 minutos, ficou assim, mas ela ainda tá um pouco molinha ainda. Eu vou deixar ela um pouco mais durinha. Dar uma mexida nela. E vou colocar mais 10 minutinhos e vou dar uma olhada pra ver se já tá no ponto que eu quero. Mas já tá douradinha já. Ó, pra mim já tá boa, tá? Então levou 20 minutos. Se fosse só mais 5 minutos daquilo, eu coloquei 10, mas aí eu vi que já tava boa. Então, vou tirar. E aí eu vou mostrar pra vocês bem direitinho, pegar em uma, pra vocês verem a textura que ficou. E assim ficou a nossa batata. Olha que linda ficou. Umas ficaram mais crocantes, outras menos. Mas pensam, que delícia. E rapidinho de fazer. Muito prático. Só acrescentar uma proteína. Faz até na e-fryer mesmo um peito de frango, uma carne, um bife. Qualquer coisa que vocês quiserem. Fica maravilhosa. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, gente. Fiquei muito prática, tá? E um abraço. Se inscreve no canal. Tem link aí na descrição com o e-book de receitas, se vocês quiserem mais receitas. E é isso. Deixa um comentário pra mim. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.